Fala galera, beleza? Paulo aqui, trazendo um vídeozinho novo com o parceiro Eric, fala aí mano. Salve negada. Tá o outro parceirinho aí, o Naconf, o Leonardo, ele tá jogando na Répeira mano. Mas vai aí um GVGs aí mano. Põe ele no meu telefone ali? É. Tá rovendo. Mas vai aí um GVGs aí, nossa, já começamos tomando a Nobelga moleque. Inspirou. Olha o Capone tio, vou nem carregar mano. Inspirou o Gold aqui. Vamo o caralho. Filha da parda mano. Puta mano. Ah lá, eu não vou carregar não fi. Carrega o filha da parda. Aê caralho. Pô mano, acho que nem vou fazer CF sem Gold não. Ah, nem vira véi, sem relaxo mano. Poxa, o moleque joga na frente mano. Moleque joga na nossa frente. Pô, esqueci de colocar a carta parça. Puta, pô mano. Filha da parda. Com carta eu tô com 98k de life, fião. Fih, eu tô com 94 mano. Ah porra tio. Eu tô com 94 agora sem a carta. Ah mano. Você acha que não ia meter o fundo nela lá? Não, não, não. Ela joga na minha frente, eu acho. Mas eu vou tentar fazer... Pegar o verei com mais um então. Tentar... Acho que eu vou bater nela mano, se... E voltar pra mim. Quer dizer, se eu jogar primeiro. Ixi. Eu joguei na frente mano. Quer bater? Mato. Ô, dá uma gelada nela mano. Sei lá. Gelar pra que caralho? Sabe negado. Ah sei lá, dá um delayzera então. Se foda. Vou dar um delayzera. Porque o outro não tem delayzera assim. Não. É? Pô, tem rei. Tem não caralho? Mano, eu vou gelar ela na próxima. Pra tirar... Pra gente tirar a pet. Senão ela vai tirar o nosso. Pode par. Pô, tem fênix mano. Ô, é fênix, o ab. Então caralho, fênix, se ele mandar em nós, nós morre mano. É, tio Babi tá louco mano. Aí caralho, ele não deu delay roubado pra ela. Dá um geladex, dex, dex, dex. Se ele descongelar. Aí fudeu. Você é louco. Se ele descongelar, nós. Aí se fudeu, ué. Será que ele vai pensar tanto? Vai descongelar não, cara. Não é nada, caralho. Opa, opa, opa. Ah, já tá nessa sintonia já, caralho. Vou a corrida e vou matar ele. Metei logo o fumo, Joe. Vou com hit e matar ele, caralho. Parça. Pode parzinho, cara. Ixi. Será que ele vai matar você? Ah mano, tem que critar em mim, né mano. Tudo cheiro em mim, crita. Ixi. Vai me matar não, caralho. Oh, não matou, mano. Ai. Eu vou com hit nela. Puts, eu vou com o help, mano. Vou com hit lá em cima. Vou com hit nela. Nela ou nele? Nela, nela. Você mata ela. Será que eu tenho um delay com hit nele, mano? Ah, mano. Será que não vai dar ela, velho? Acho que não, mano. O que eu faço? Dá um hit nela nele. Só um hit nela nele. Só que você tem delay. Acho que vai dar ela, mano. Você joga a mão filha da puta, mano. Não é nada, cara. Jogo bugado do caralho. Puta, mano. Fudeu, velho. Falei, filho. Nossa, vai tomar no cu. É o demônio, Joe. Aí, mata esse arrombado, mano. Mata ele? Lógico. Eu não sei se mata, não. Pode matar. Mata sim, caralho. Pô, filho. Você é louco, mano. Ele tá de meet gets. Tem que acertar, demônio. Tá de meet gets, ele. Tá não, tá não. Tá? Tá. 15. Isso, mano. Ficou tudo fodido. Ficou tudo fodido. Puta, era pra atacar nela então, caralho. Mano, você falou vai nele, eu imbecilo. Eu achei que nem esqueci da investigação, mano. Isso é muito zero, né, mano? Mano, era pra nós ter matado ele. Você relaxa, mano. Ih, mas ele fica cagada, mano. Vamos ver. Tu bota o ferro que ele fica cagada. Tem merda, velho. Mas ela vai dar um deleizeiro pra você. Será que vai dar o C? Se ela arrebentar eu, acho que vai dar eu, mano. Será? Ela vai arrebentar o C, mas será que mata, mano? Ah, mano. Não vem ter que se encurcar de lá, hein. Será que leva pra Valesca? Olha o vento ainda, filho. Será, mano? Acho que nem mata, não. Não matou, não. Oxi. Consegue matar ele aqui, mano? Vou arrebentar ele aí, mano. Vai, então gelo ela daí. Tá, velho. Só se mandar um mais 250. Não, depois eu gelo ela. Vai, filho. Mano, errei. Puta, que pariu, você não mudou ângulo. Ai. Mudei, não? Nossa, matou no pet. Matou? Eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu faço o quê? Aê, caralho. Faço o quê? Gela o demônio. Gela ela, mano. Caralho. Tá aqui um 15? Puta, mano. Vou jogar 15, vou jogar 15. Qual que você jogou naquela hora? Acho que eu joguei 14. Quer dizer, joguei quase 16. Mano, mas acho que vai dar eu, velho. Vai, caralho. Nossa. Tem que dar ela, hein, mano. E pra você acertar ela agora? Ó o vento do caralho, velho. Nossa, mano. Pudeu, filho. Pô, mas você tava com um hit, mano. Era só se matar ela. Não dava, mano. Ó o ventão, velho. Cê é louco, mano. E agora? Acho que ela não matou assim, não. Tô de mitigação. Usa um hit, P, mano. Tira pet, eu acho. Sei lá. Aí, moleque, mata, 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 mata. Caralho, te vou jogar ainda, mano. Essa habilidade é da hora, hein, mano. Nossa, você acertou? Puta, eu me acertei, mano. Você perdeu perfume, caralho. Puta, que pariu. Ixi, morreu o pé do cabrito, molequinho. Mas será que ela mata você, mano? Será que ele mata eu? Ah, sim, não. Não tô de mitigação ainda. Assim não mata você, não, mano. Ih, saiu, velho. Ah, é? Ih, correu. Caralho, mano. Salvei pra Capone e pra Pretty Nice. Que fugiu, né, GVG, mano. Pra ver o que a partida tava ali. Ô, chama eu pra sala pra ser cheio. Tá na revira? Tá. É. Rappera tá sem honra, tio. Tá foda, moleque. Rappera. Ué, o moleque não faz CF, caralho. Pô, peraí, deixa eu colocar a carta. Não dei igual ainda, não dei igual ainda. Fica tranquilo. Ele vai fazer hoje aí pra não estralar lá na honreira. Cê é louco. Até sem gold ainda. Tá fortinho, mano. Hum? Até sem gold. 3kk, né, mano? Sem gold já happy, velho. Cê é louco, mano. E aí, tô contando só renovar as honras, caralho. Uhum. Caralho, a Rapp pegou mil de armadura, mano. Também? 43 de armadura só do templo? Tempo da armadura, hein, tio. A Rappera também tá, mano. Nível 2, nível 2 estrelas. Nível 2, mano. Tá o nível na frente da sua, né? Tá. Por quê? Porque eu comecei pegando o primeiro lá, mano. Puta, cara burro, mano. Na minha eu fiquei trocando por cascalheira, mano. Meio que louco. Ô, mano, eu tô pensando em... Ai, eu não carrego, mano. Em parar de pegar essa fita aí, mano. Pra mim o pau estilhaço, mano. Cê tá no qual? Tô no 614... 714. Então, mano. Mano, seu pau vai dar um FC aí, fi. Eu queria deixar pelo menos no 1114, mano. Aí eu parava de novo. Eu tô na... Eu já ouvi o Anel Romance. Eu não sei qual que é o Romance lá. O Maninho não vai carregar de novo, velho. Romance não, cara. É eterno. Amor eterno. Mano, deu... 60 e poucos K, fi. Olha lá, o cara não carrega, mano. Puta. Net da padaria, fi. Puta, o cara roubando Net do açougue, mano. Roda. Cê é louco, Dodge. E aí, mano? Será que o Maninho começa primeiro com esses caras aí, velho? Começa, eu acho, mano. Ah, então eu vou meter o Fuma aqui de Meet Gets. O que você acha, mano? Só vai. Nossa, o Ventania do Inferno, mano. Isso é o B, velho. Mano, ontem eu fui jogar um GVG com o moleque, mano. Eu já comecei com o vento 4.9, tio. Tá, porra. Moleque, cê é louco, mano. Não dá nem pra calcular, mano. Cê nasce sem ângulo e com o vento é um monstro, fi. Tá bom. Vixi, ó. Quando eu não mudo, o terceiro entrou na cena, então. Vixi, o lazarento, mano. Vem encher o saco, velho. Quem, o terceiro? Acabou bem que eu vim encher o saco. Pô, cê tá falando baixo, parceiro? Porque eu tive que tirar e colocar de novo o microfone, mano. Acho que buga. Putz. Então, ó. Ló é da hora, fi. Vamo jogar uma depois? Nem você, F, não. Vamo. Vamo. Cê vai me ajudar? Lógico, né, parceiro? Você vai ficar de suporte? Suporte é meu ovo, cara. Ô, parça. Tá que nível, mano? Trinta, né, fi? Tirando. Tá, porra, demônio. Eu jogo desde 2012, mano. Pô, que conta foi que cê mostrou pra mim aquele dia lá, mano? Que tava com uma pada aqueles bagulho lá, mano. Acho que era do Diogo, não era? Que o quê? Cê mostrou pra mim lá, cara, é que tava full daquele, sei lá, esqueci o nome, mano. Cê tá falando bosta aí, hein, véi? Só acho. Mano, eu vou aqui na frente, vou aqui na frente. Sim? Mano, esqueci o nome, véi. Putz, mano. Runa, cara, é. Runa. Ah, Runa. A minha também tem Runa, cara. Não é só o Diogo, não. Runa. Mano, eu vou meter o pau aqui. Mas tem que tomar cuidado pra não bater o primeiro ali, caralho. Será? Porra, mano. Será? Seguinte, caralho. Só vou ir pros molequinhos. Pera aí, eu vou fechar a porta ali. Beleza. É, negada. Agora é fodeu, filho. Vídeo agora só de 15 minutos, negado. Moio, cabrito. Oi, Eric, oi. Oi, oi. Vai logar aqui pra camarada. Voltei, mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos mais um aí, que senão vai passar de 15 minutos, mano. Quem não tá sabendo, nós tomamos um strike no canal, mano. E os vídeos não podem ter mais de 15 minutos agora, tipo. Caralho, cuzão. Se pá, eu vou ter que dar uma adiantada nesse aqui ainda, mano. Deixar as vozinhas mó rapidão. Vai, não dá 15 minutos. Eita, pô. Deixa a vozinha do Alves Esquilho lá. Vai lá. Caralho. Foi da hora, filho. Essas vozinhas, mano. Caralho, velho. Eu acho da hora também, mano. Nossa, eu tenho saudade de quando é fazer aqui de uma hora. Vem, mano. 50 minutos, velho. Só os maluquinhos nos comentários. Vou até pegar pipoca. Né? Caralho, velho. Não, acho que eu vou fazer isso mesmo, mano. Acho que eu vou deixar passar uns minutinhos aí do vídeo. Daí eu dou uma adiantada no bagulho, mano. Daí já era. Isso mesmo. Puta, mano. Caralho, vai ser aqui. É, moleque. Isso aí que estrala o vídeo, mano. Pô, já vamos jogar um lolzinho depois, hein, Eric? O que que você tá jogando? Pode papo. Hã? O que que você tá jogando? Como assim? Com qual campeão, caralho? Eu imbecil mesmo esse moleque, né, mano? Caralho. Eu não sei, tio. Oxe, eu escolho qualquer um lá, quando nasce, mano. Mas eu gostei daquele carinha lá, ô. Que doença, mano. Eu esqueço que eles eram os seus nomes, cara, mano. Mano, eu vou meter o tatu, se foda. Vai, 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 vai. Salvei pro Moicano. Acho que é Darwin. Sei lá o nome desse cara, tio. E pro Demolidor. Daulen. Sei lá. Puta, mano. Você é um retardado. Não sabe nem os nomes da barulha, mano. Ô, mano. É, a gente vai ter que eu logou aqui. Oi, tô logando. Oi. Só você. Como que é o nome do cara, mano? Daulen? Sei lá, velho. Daulen? Não sei, caralho. D7. Ah, mano. Não tem como compartilhar a tela aí no PVP, no LoL, né, mano? Puta, mano. Que o quê? Compartilhar a tela aí no PVP, mano? Né? Não sei, hein, mano? Acho que você tirar a tela de cheio e maximizar o negócio. Acho que dá sim. É, porque você deve. Vou tentar isso aí mesmo, mano. É igual no Minecraft, né? É, mano. Vai jogar na mesma sala, caralho. Suave, mano. Demorou então, mano. Isso aqui é a última GVG, porque não pode ter mais de 15 minutos. Mas acho que eu vou fazer um vídeo antes, mano. Falando pros caras por que que não pode ter mais de 15 minutos. Porque senão os caras vão ver esse vídeo aqui e vão ficar... Que porra é essa, mano? O que aconteceu? 15 minutos de cofre? Não sei o que. Pô, vai tomar no cu, cara. Garei isso uma hora. Os caras... O alguém é louco, filho. Nossa, até junho, né, mano? É, mano. Magneto parou de vez. Papai parou de dar dinheiro. Acabou, né, filho? Ô, mano, e se eu fizer um bagulho tipo assim, mano? Eu, tipo, eu corto os melhores momentos e coloco só os melhores momentos, mano? Nossa, aí fica a pique das galáxias, hein, mano? Que monstrão, moleque. Vou jogar um 15 mais forte, hein, mano? Vou aqui par. Acho que eu errei, mano. É foda acertar na cantinha ali. Puta! O cara tá lá em cima, mano. Nas profundezas. Ah, vou andar com a ação, moleque. Me deu o ângulo aqui. Olha que firmeza, mano. Cê é louco, hein, dogueira. Regaça, então. Foda, vou me deu o fumo, tio. Acho que ele é... Não sei se é tão forte assim. Matou. Ah, peritou é vala. Ô, não matava, se o peritou... Ah, não matava sim. Não matava. Cê é louco, fio. 14 minutos aí, mano. Vou ter que deixar um pouquinho adiantado. Demorou? Vou mandar o salve da rapaziada. Cês querem mandar salve aí? Ô, eu queria mandar um salve pro moleque que mandou o Niki caminhote. Eu esqueci, mano. Mano, Felipe, como é Felipe, cara? Puta, eu esqueci, cara. Puta, cara, doença. Eu queria dar um salve pro... Pro Peterson, meu colega, hein? Ó, salvado então, molequezinha. Demorou então, mano. Eu tenho um salve pra caralho pra mandar aqui, mano. Salve pro Juninho Melo, pro Alisson Larrea, pro Sora Ishiro, server 237, pro Musum09, MinibossS97, Gabriel do server 47, pro Lobo, pro Foragido, Chaves, pro Pedro da EFake, que do server, pro Walker, pro Vinicius Neves, Label Walker, SkadTM, Ramon Pereira, Bruno Gomes, Gabriel Martins, Igor Rocha, RobinTM, parcerinha aí, mandou uns pacotinhos de L Cupom pra mim. Pra Bárbara, e o Luiz pediu pra mandar um salve pro Diego Gordo e pro Bruno, e um salve pro Luiz também. Salve pro Samuel Luiz, pra Afrodite, pro Caio Moraes, pro Carlin, Coraçãozinho, pro Bueno, Lobo X Mal, Tutankamon, Matigós e RX5, Binha e João da Caio TM. E, mano, o videozinho provavelmente vai ficar aceleradão as vozes, mano, porque o bagulho não pode ter mais de 15 minutos, que deu uns B.O. lá, a gente tomou um strike no canal por causa de usar conteúdo indevido. E é isso aí, se você gostou do videozinho aí, bem rapidão, mano, deixa o seu like, adiciona o seu favorito, se inscreve no canal e fui!